Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo com o Johnny. Hoje venho-vos falar novamente de headphones. E desta vez eu decidi fazer algo diferente. E diferente porquê? Porque não fui buscar nenhum headphones à China. Ou seja, nem à Gearbest, nem ao Banggood, nem à AliExpress, nem ao eBay, nada, nem mesmo à Amazon. Não fui buscar headphones a nenhum desses lugares. O que eu decidi fazer foi tentar comprar uns headphones baratos e que tivessem um som razoável cá em Portugal. Ou seja, não tenho que passar por alfândegas, não tenho que esperar pelo meu produto, porque vou diretamente à loja e vou comprar. Eu escolhi aquela loja, não quero estar a fazer publicidade, que começa por um W e acaba no N e tem um Orte pelo meio. Sim, fui à porta. Pois, porque também podia ter ido à Fnac, como também podia ter ido à MidiMarket, como também podia ter ido à Staples, não interessa. Fui à porta e comprei uns headphones, até porque a minha filha estava a precisar de uns e eu quis lhe comprar. A verdade é que encontrei muito tipo de headphones, não tive necessidade de comprar uns headphones Bluetooth, então comprei só uns headphones brancos, por sua vez têm microfone e que têm um som, digo eu, razoável. Mas isso vamos avaliar agora já de seguida. E então, os headphones que eu comprei foram estes da Goodies. Goodies que havia lá muitos deste tipo, castanhos, havia pretos, havia vermelhos, mas ela queria uns branquinhos e eu comprei uns brancos. E como vocês podem ver, o muito interessante aqui nestes headphones é que o cabo é revestido a tecido. Eu gosto disso, até porque as crianças têm tendência a partir muito estes cabos. Tem aqui um mais e um menos, eu vou tentar mostrar aqui na câmera, para aumentares e diminuires o teu som, e um botãozinho, deve ser para fazer stop e play à tua música. Já isto é fantástico nos headphones baratos, porque ainda não é sequer disso o preço deles. Depois, o fio continua aqui revestido, até encontrares o teu jackzinho. E cá está a prova de que têm microfone, porque têm as três tirinhas aqui neste jack de 3.5. Agora, relativamente aos fones, já que falámos desta coisa extensa toda que está aqui por aí fora, que é grande, como podem ver, é um fio enormíssimo. Vamos mesmo aos fones. Não esperem nada de construções super a sumo. É totalmente em plástico, mas têm um ar muito resistente, até porque são bastante maleáveis e não me parece que partam facilmente. Crescem muito. Realmente, uma criança não tem uma cabeça deste tamanho. Eu comprei um pouco grande. Eu pensava que eles eram um bocadinho mais pequenos. Mas, para quem tem assim uma cabeça um bocadinho maior, eu preciso de realmente desaumentar. Eles aumentam mesmo muito. São fantásticos. São confortáveis. Aqui a esponja para a cabeça é muito, muito confortável. E a esponjazita aqui no ouvido, muito melhor. Bastante confortável. O que eu gosto é que são largos e abrangem toda a orelha, o que isola muito mais o som que entra, como também o som que sai. Ou seja, cria um ambiente no teu ouvido sem ruídos externos, pelo menos em grande quantidade. Agora, o som deles. É isso que eu vos vou mostrar já de seguida. É claro, como sempre, temos aqui o nosso notes para nos ajudar. Um dia vou ter que mudar. Sei lá, tenho ali um iPod Touch que mostrei no outro vídeo. Se calhar vou começar a usar, que é para não ser sempre o notes, a dar-nos o som. Bom, vamos então aqui ao YouTube. Vou buscar uma música e vou pôr aqui nos fones. Sei lá, vamos escolher, por exemplo, sei lá, olha, algo que eu já não ouvia há muito tempo. Within Tentation, por exemplo. Isto é um exemplo. Eu vou pôr aqui um som agora a tocar e vamos ver o que é que isto dá. Cá está. Muitas vezes perguntam-me qual foi a música que eu pus, pois esta é o In In Tentation, a música Paradise, com a Tarja Torunen, a antiga vocalista dos Nightwish. Então, bora lá ver como é que se comporta o som destes fones. A música está a começar. Vou só puxar aqui um bocadinho à frente. Já dá para ouvir, mas não é isto que nós queremos. Ora, left. Tem aqui a indicação do left e do right. Vamos lá. Muito bom. Isto é fantástico. Malta, muitas vezes perguntam onde é que eu estou a encostar os fones para vocês ouvirem, porque o som até sai interessante. É o vídeo que eu já fiz, eu posso pôr aqui em cima, do vídeo Meet Me The Roads. Vejam lá, está aí este videozinho. Podem consultar também. Agora, estes goodies, que vêm com esta carinha muito interessante, se vêem na caixa. Diz aqui que estes são os down. Têm um som fantástico. Isto é muito bom para uns fones de 19 euros. Comprados cá em Portugal, na Vortan. Estou fascinado com isto. É a pena não sair em Bluetooth, mas tem um grande som. Olha, o bass é bom. O som é muito cristalino, ou seja, consegues perceber todos os instrumentos. Outra vez, só mais uma vez. Eu vou parar, vou parar, vou parar, porque eu não consigo parar de ouvir a música nestes fones. Pessoal, isto é assim um bocado estranho, não é? Tenho ali fones melhores, tenho o da Xiaomi, tenho o da Sony. E como é que os fones de 19 euros até têm um som bastante interessante. Se não gostas de fones Bluetooth, porque muita gente se chateia que têm que carregar e porque podem-se avariar, e estes são mais simples, é só ligar um fio. Eu diria que são uma solução muito interessante. Se não queres gastar muito dinheiro e não tens de estar 30 dias à espera que eles cheguem da China, aproveita, tem lá outras cores. Não estou a ganhar nada com isto, é de sério, eu comprei isto para a minha filha e decidi fazer um vídeo para vos mostrar os fones baratos, cá comprados, em Portugal e com um som interessante. E pois é, espero realmente que tenhas gostado deste vídeo, foi assim um vídeo espontâneo de uns fones, mais uma vez, comprados cá em Portugal. Estes Down, aliás, eles são os goodies e este modelo são os Down, como eu disse, existem castanhos, vermelhos, pretos e outros, assim, de outras variedades. Eles também fabricam speakers, Bluetooth, também têm, aproveita, podem ser que sejam interessantes a nível de som, mas eu se calhar vou arranjar um também para trazer aqui para o canal, para vocês poderem ver. Lá está, mais uma vez, se gostaste do vídeo, deixa aquele like fantástico, não te esqueças e, claro, se não subscreveste, subscreve o canal, que estamos mesmo ali perto dos mil subscritores. Vá lá, um grande abraço aqui do Johnny e até à próxima. Tchau!